A Univap conta com 35 cursos de graduação, entre eles o de enfermagem. E no programa de hoje, iremos conversar com um profissional atuante na área, que irá nos esclarecer algumas dúvidas sobre essa profissão. E o nosso convidado é Vanderlei Pupin, gerente de enfermagem do Hospital Vivali de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Vanderlei. Eu que agradeço, Davi, pelo convite. É muito prazer que eu retorno à casa para falar sobre o mercado de trabalho da enfermagem, tendo em vista que a minha graduação foi aqui nessa casa. E você se formou faz quanto tempo? Eu me formei no ano de 2004. E depois que você se formou aqui na Univap, você fez alguma especialização? Sim, eu busquei uma especialização na área de terapia intensiva, aí na assistência de enfermagem a paciente crítico. E a minha vida profissional foi desenvolvendo aí para o caminho da gestão em saúde. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão dos serviços de enfermagem pela PUC Campinas. E aí, como eu assumi uma posição um pouco mais estratégica aí no mercado de saúde, eu cursei o MBA pela Fundação Getúlio Vargas, executivo em saúde. E essa graduação, assim, aqui na Univap, durou quanto tempo? Você gostou? Foram quatro anos de graduação, né? Hoje houve uma alteração aí pelo MEC, então hoje são cinco anos o curso de graduação. Mas eu sou uma professora completamente realizada aí com a minha profissão. Então o curso me deu toda essa bagagem para que eu desenvolvesse o meu trabalho no dia de hoje. E você sabe, assim, falar para quem se interessa, ainda está em dúvida entre graduação ou técnico, você sabe falar por alto quais são as diferenças? Sim, o curso técnico, né, ele é um profissional de nível médio, né? E você tem um ano, em torno de 18 meses aí de curso, tá? O curso de graduação, então, ele são cinco anos e muito mais abrangente, e aí um curso de nível superior. E tem bastante prática durante o curso? Tem estágios que a faculdade te direciona? Sim, acho que metade do curso ele é voltado para as práticas em laboratório e as práticas aí que você vai para campo de estágio prestando assistência diretamente ao paciente. E o que você, assim, aprende durante a graduação em enfermagem? Bom, algumas disciplinas, elas são básicas, né? Então, aí a gente, nós temos biostatística, nós temos anatomia humana, biologia, parasitologia, microbiologia, histologia. Farmacologia também. Farmacologia, exatamente. É bem, aprende um pouco de tudo. Exatamente, você tem todas essas disciplinas. E aí você tem as disciplinas que são específicas da profissão. Então, assistência de enfermagem ao paciente adulto e idoso, assistência de enfermagem pediátrica, assistência de enfermagem materno-infantil. E vocês passam, durante a graduação, assim, por várias áreas, né? Exatamente, você passa por várias áreas dentro de hospitais. Não só hospitais, e aí a gente também fala da saúde pública, né? E, para você, qual que é o perfil de um enfermeiro? Para a pessoa que está procurando a enfermagem como profissão, como você definiria o perfil de um enfermeiro? Bom, eu defino o perfil, eu acho que isso vem mudando, tá? A cada tempo, tendo em vista que o mercado demanda cada vez mais profissionais, tá? E eu acho que hoje o mercado de saúde, ele passa por uma profissionalização. E, consequentemente, isso acontece com a profissão do enfermeiro. O enfermeiro hoje, ele tem que ser um profissional dinâmico, empreendedor. Dinâmico porque você tem muitos recursos tecnológicos que aí te seguram, te asseguram aí na assistência à saúde, tá? Empreendedor porque o mercado de saúde, ele passa por essa profissionalização. Então, o enfermeiro hoje, não basta ele somente aplicar uma medicação. Ele tem que entender todo o processo que envolve a administração de medicamento, tá? Não só a técnica, mas também todos os custos que envolvem esse procedimento, tá? É um profissional que tenha uma facilidade de relacionamento interpessoal, tá? Por quê? Porque o enfermeiro é o principal elo entre paciente e família e a equipe multidisciplinar, tá? E um profissional que tenha a facilidade de trabalhar em equipe porque ele não consegue fazer nada sozinho. Verdade. E muito amoroso também, né? Exatamente. É uma profissão linda. E pesquisando sobre o assunto, eu vi que uma, pode-se dizer, uma surpresa que encontram para quem quer estudar a área da saúde é a matemática. Envolve matemática também no curso de graduação? Sim, você tem aí, por exemplo, a biostatística, você tem cálculo de administração de medicamento, então, principalmente na assistência na neonatologia, na assistência ao paciente oncológico, você exige que você faça alguns cálculos para a administração segura do medicamento. Além do médico estar prescrevendo, você confirma, então é necessário que você tenha esse domínio da matemática para a administração segura desse medicamento. É uma grande responsabilidade, né? Nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos com o Vanderlei Pupim. Tchau. Tchau. Tchau.